a filmadora hdr pj 540 da sony a rosca para tripé a entrada multi saída multi usb sapato zoom projetor na parede fonte de energia bateria a lente da filmadora possui estabilizador direto na lente da filmadora ela se move conforme se movimenta fantástico estabiliza muito entrada de microfone fone de ouvido hdmi cartão de memória mino mino grava em 60p e 60 e 24p e 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 Obrigado.